A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal STF votou nesta sexta-feira 14 para tornar réu o deputado federal André Janones Avante-MG pelo crime de injúria contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A corte julga em plenário virtual uma queixa-crime apresentada pela defesa de Bolsonaro contra postagens feitas por Janones nas redes sociais. Em uma publicação no dia 31 de março de 2023, Janones chamou Bolsonaro de miliciano e ladrão de joias. Em 5 de abril, o parlamentar se referiu ao ex-presidente como o assassino que matou milhares na pandemia. Ao analisar o caso, a ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, entendeu que as falas de Janones não podem ser consideradas como imunidade parlamentar. Pelo artigo 53 da Constituição, os parlamentares são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões. Palavras e votos As afirmações feitas pelo querelado e tidas como ofensivas pelo querelante não foram feitas em razão do exercício do mandato parlamentar, nem tem com ele pertinência. Escreveu a ministra. O voto de Carmen Lúcia foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Luiz Roberto Barroso. Os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e André Mendonça votaram pela rejeição da queixa-crime por entenderem que as declarações de Janones estão acobertadas pela imunidade parlamentar. Para Mendonça, cabe ao Congresso analisar a eventual quebra de decoro de Janones. O afastamento da imunidade exige que as falas do parlamentar não guardem absolutamente qualquer relação com seu mandato e que, além disso, também não tenham sido proferidas em razão dele, afirmou Mendonça. Na defesa apresentada no processo, os advogados de Janones defenderam a rejeição da queixa-crime e afirmaram que as declarações do deputado tiveram somente a intenção de criticar e ironizar, não se tratando de conduta ofensiva. Além disso, a defesa alegou que as declarações estão acobertadas pela imunidade parlamentar. Certamente as declarações feitas pelo querelado relacionadas aos termos ladrão de joias. Ladrãozinho de joias e bandido fujão correspondem exatamente a todos esses acontecimentos envolvendo o querelante, num tom extremamente jocoso, com o intento de criticar as condutas ilícitas praticadas pelo ex-presidente da república. Afirmou a defesa.